Se você tem curiosidade de saber como é fazer um intercâmbio em Dublin e como é ficar depois do intercâmbio, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara. Atualmente eu tô aqui na Hungria, mas eu fiz vários intercâmbios, inclusive um intercâmbio em Cork, na Irlanda, e tem muito conteúdo aqui sobre intercâmbio na Irlanda nesse canal. E hoje eu resolvi convidar a Gabriela pra vir aqui e contar um pouco da história dela de intercâmbio, que é um pouquinho diferente da minha, pra vocês terem cada vez mais informação aqui no canal. Eu já queria super agradecer a Gabriela por ter aceitado participar desse projeto. Eu espero muito que vocês gostem e como nesse canal a gente fala de experiência, bora lá pro vídeo pra gente saber como foi a experiência da Gabriela. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Gabriela, eu tenho 26 anos, eu sou originalmente de Santa Catarina, no Brasil, e eu estou em Dublin, na Irlanda, há aproximadamente dois anos e meio. O meu intercâmbio que eu vim, ele se chama Estudo e Trabalho, que é um intercâmbio bem conhecido pra quem está aqui na Irlanda, que oferece os oito meses de... seis meses de estudo e dois meses de férias, e a possibilidade de trabalhar enquanto você está aqui. Eu escolhi esse intercâmbio principalmente pelo custo-benefício, e também porque me dava a possibilidade de aprender o inglês e trabalhar ao mesmo tempo. E claro, ter esse contato com a cultura e com pessoas de todas as partes do mundo. A minha história com o intercâmbio, ela começa... ela começou bem cedo, porque fazer intercâmbio sempre foi um sonho meu. Sempre foi um sonho antigo. Desde criança, eu sempre quis viajar pra fora do país, sempre quis viajar de avião. Então, eu via muitos vídeos no YouTube sobre intercâmbio nos Estados Unidos no ensino médio. Então, era algo que eu era bem ativa nas pesquisas, mas que pela limitação financeira, quando eu era jovem, nunca tive essa oportunidade, né? Porque o background, o meu background da minha família, sempre foi muito simples. Então, eu sabia que os meus pais não poderiam me proporcionar esse intercâmbio. Eu teria que realmente arcar com tudo. Então, quando eu estava na minha adolescência, eu comecei a fazer essas pesquisas de intercâmbio com as escolas, com as agências, né? Eu sempre fazia pesquisas sem muita esperança, porque os valores realmente eram altos, e eu nunca me preparei exatamente pra um intercâmbio, né? Eu fazia essa pesquisa e sonhava. Até que chegou uma hora que eu realmente virei essa ficha, e eu realmente descobri que era possível. Um planejamento e um objetivo claro. E eu comecei a fazer essa pesquisa de intercâmbio. Antes da Irlanda, eu fiz com alguns outros países, mas a questão do custo-benefício pesou bastante com a Irlanda. E eu ainda acredito que é o país que tem o melhor custo-benefício pra você fazer um intercâmbio de longa duração. E realmente é um país que eu recomendo demais, porque te oferece tudo que você precisa, né? É um país de fácil acesso pra vários lugares da Europa, as passagens são bem baratas, inclusive. É um dos maiores salários da Europa também. Há também a multiculturalidade aqui, né? Você encontra pessoas não apenas da Irlanda em si, mas de vários outros países. Inclusive, é mais fácil você encontrar pessoas de outros países do que Irlanda, principalmente aqui em Dublin, né? Então esse meu processo com o intercâmbio começou bem cedo, mas foi em 2018 que eu realmente decidi que era hora de embarcar nessa aventura. Então foi um processo que eu me preparei por muito tempo. Eu vim pra Dublin em junho de 2019, mas o meu pacote já estava fechado entre julho e agosto de 2018. Então foi quase esse um ano me preparando, guardando dinheiro, trabalhando, pra que esse sonho pudesse realmente se concretizar. Eu fechei o pacote e comecei já a guardar o dinheiro necessário pras outras questões, além do curso e da acomodação, né? Que tá incluso no pacote. Então eu comecei bem cedo, né? Um ano antes de vir, eu comecei a me preparar, comecei a guardar esse dinheiro. Eu tinha um emprego fixo, mas eu também fazia alguns freelances pra que eu pudesse complementar minha renda, porque só com emprego eu não conseguiria vir. E eu também estava contando com a saída desse meu emprego fixo pra que eu pudesse complementar o todo, né? A passagem, o pacote, o visto, a comprovação, enfim, tudo. E eu posso afirmar pra vocês que não é fácil, mas é plenamente possível que você consiga também fazer um intercâmbio. Não é algo que está fora dessa realidade, mesmo que você tenha um orçamento limitado. Eu diria que com planejamento e um objetivo claro, você consegue realizar esse sonho. Não vou te dizer que é fácil. Existem algumas renúncias que precisam ser feitas, principalmente se o seu orçamento é realmente limitado. Eu, por exemplo, tive que renunciar muitos momentos de lazer pra que eu pudesse realizar esse intercâmbio. Então foi uma renúncia naquele primeiro momento pra que eu pudesse desfrutar depois. Então eu posso afirmar pra vocês que eu não me arrependo e que vale muito a pena. E que agora eu estou colhendo os frutos dessa decisão. Eu diria que o que você precisa é realmente ter a vontade de fazer um intercâmbio e estar aberto pra essa mudança. Porque realmente é uma mudança muito grande. Você vai estar num país diferente, com pessoas diferentes. Então esteja aberto pra isso. Você vai evoluir em todos os aspectos da sua vida. Como ficar na Irlanda depois do seu curso de inglês? O que eu posso falar pra vocês é... é possível. Existem tipos diferentes de pessoas que fazem intercâmbio. Existem as pessoas que vêm pra Irlanda, pro intercâmbio, né? Pra realmente aproveitar, pra realmente viajar, curtir, conhecer pessoas, estudando inglês e trabalhando. Essas pessoas, elas vão ter em mente, né? Ter um mindset de que esse tempo no intercâmbio, ele é realmente determinado. Mas existem pessoas que já vêm com o pensamento de que eles querem estender essa estadia aqui, além dos oito meses, além dos dois anos de inglês. E eu sou uma dessas pessoas. Eu já vim com esse pensamento de estender a minha estadia aqui. Eu não sabia como seria a minha vida aqui na Irlanda. E posso falar que passei por momentos que foram bem difíceis. Mas, pesando na balança os prós e os contras, é um lugar que vale realmente a pena você ficar e estender a sua estadia. Porque, pra mim, na minha experiência pessoal, né? Pesando os prós e os contras, vale muito a pena. É claro que a gente sente vontade de visitar a família. A gente sente falta do calor. A gente sente falta de algumas comidas específicas. Mas, por outro lado, a qualidade de vida aqui, pra mim, pesa demais nessa questão de voltar. Então, tem algumas possibilidades que você pode continuar aqui na Irlanda depois desse seu intercâmbio, né? De inglês, de idioma. Você pode fazer, ingressar num curso superior, seja ele graduação, pós-graduação, mestrado, o que for. Você pode ingressar nesse curso superior. E, após finalizar esse curso, é concedido pra você o chamado Stamp 1G. Então, esse Stamp 1G, ele é concedido pra que você tenha tempo de realmente achar um trabalho nessa sua área de formação. O tempo depende do curso que você vai fazer. Por exemplo, na graduação, após você terminar os seus estudos, você ganha o Stamp 1G por um ano e que pode renovar por mais um. E, na pós-graduação ou mestrado, salvo engano, que tem duração de um ano, você já é concedido dois anos desse Stamp 1G pra conseguir esse emprego na sua área. Então, é algo realmente interessante se você quer realmente ter uma experiência internacional de estudo, né? De alguma área específica. Tem também o chamado Critical Skills, que são habilidades específicas. Por exemplo, enfermagem, engenheiros. Essas habilidades, realmente, que não são todas as pessoas que podem realizar. E é bem interessante porque essa lista de Critical Skills que é divulgada pelo governo, ela não é fixa. Ela realmente muda. Ela tem algumas mudanças, né? Durante os anos. Inclusive, algo bem interessante que teve uma mudança nesse último ano por causa da pandemia mesmo, foi a chamada Caregiver, que são as pessoas que cuidam de idosos aqui na Irlanda. Então, geralmente, estudantes, eles vão muito pra essas áreas também pra realmente praticar o inglês. E quando eu cheguei em 2019, esse trabalho não era Critical Skills. Foi colocado recentemente, então agora, se você é Caregiver, você pode ter essa permissão de trabalho aqui na Irlanda. Então, essa é uma possibilidade também. Outra possibilidade seria casamento com um europeu, né? É claro que eu não tô falando pra você vir com esse pensamento de que você vai vir pra Irlanda pra casar com alguém. Mas que você tenha a mente aberta de que realmente a vida pode acontecer. E isso é uma possibilidade. Muitas pessoas vêm pra Irlanda e no decorrer desses dois anos, oito meses, enfim, conhecem alguém e acabam optando por casamento ou uma espécie de união estável pra que possam continuar com esses companheiros. É importante eu falar pra vocês que não é um processo fácil. Não é só você chegar aqui, encontrar algum europeu e resolver casar. É todo um processo e eles são bem rigorosos, porque como tem muito estrangeiro aqui na Irlanda, eles são bem rigorosos com essa questão de visto e de conceder visto. Então, eles fazem... eles pedem muitos documentos, eles fazem uma pesquisa bem profunda, te pedem várias comprovações. Então, tenha em mente que é uma possibilidade, mas que é necessário um esforço da parte da pessoa, né? Se ela realmente quer isso, ela tem que fazer a comprovação necessária. Uma outra forma que também é bem comum aqui pra brasileiro, como nós fomos colonizados por países europeus, é muito comum que as pessoas cheguem aqui pra fazer o inglês e descubram que elas têm a chance de fazer a cidadania, principalmente a italiana. Então, muitas pessoas vêm pra Dublin, ficam um tempo aqui e descobrem que podem ir pra Itália e fazer esse processo de cidadania. Então, já voltam pra Dublin, pra Irlanda, com essa cidadania europeia e têm o direito de ficar morando aqui. Então, isso também é uma possibilidade. E essas são as formas de ficar aqui na Irlanda após o intercâmbio, né? Eu realmente acredito que todo mundo, se realmente quiser, se tiver esse objetivo claramente, consegue realizar esse sonho de intercâmbio. Gente, é possível. Eu posso afirmar que era algo que eu não acreditava, mas que realmente aconteceu. Não foi fácil, não posso falar pra vocês que foi fácil. Não vai ser fácil pra muitas pessoas, mas é possível. Eu tô aqui, então, vocês também conseguem. Precisa de todo o planejamento, precisa ter um objetivo claro, precisa pesquisar. Então, vai ser um processo com várias etapas, mas que pode acontecer. Tenham em mente que isso pode acontecer. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma dica em relação à Irlanda, intercâmbio, como ficar aqui, como eu fiz, qual escola que eu estudei, enfim, qualquer coisa, vocês podem falar comigo que eu estou aberta pra compartilhar minha experiência mais profunda com vocês. E é isso. Bom, então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai gostar de conhecer esse vídeo, de conhecer essas experiências, envia esse vídeo pra essa pessoa. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho